Oi gente tudo bom? O vídeo de hoje é um DIY Eu tava vendo vídeos aí no youtube meninas costurando profissionais né Costureira mesmo a gente vê pelo vídeo que ela entende de medida de costura E aí eu me arrisquei, eu tenho as lações assim bem básica, básica da básica de costura Minha mãe gostava de costurar e de vez em quando ela me ensinava a fazer bainha, pregar botão Essas coisas assim bem básicas E eu também pegava na máquina dela e fazia aquela costura reta sabe Tipo pega BR e vai-se embora É assim que eu sei costurar Mas eu sei enfiar né, colocar a linha na bobina, essas coisinhas assim tudo eu sei E aí eu pensei, ah vou fazer uma roupinha pra mim nos dias de folga Aí eu fui no Walmart, comprei 2 metros de pano É um pano assim, uma malha que não estica muito, ela custou 6 dólares né Vou mostrar pra vocês Aí eu comprei 2 metros de pano Aí fiz uma calça Tipo pijama Tá Vocês vêem, não estica muito esse pano A perna bem larga E fiz uma blusinha bem simples, bem básica Super, super, mega fácil de fazer Tá Olha assim E com a sobra do pano Eu fiz umas emendas e acabei fazendo um topzinho Que ficou bem praia, sabe gente Costa nua, amarra no pescoço E ele amarra assim atrás Tá Vou mostrar pra vocês Como eu fiz E não foi assim Usando fita médica Medida, número, essas coisas assim não Eu peguei uma blusa minha, uma calça e fui cortando o molde né E também vendo vídeo aqui no YouTube como costurar, onde fechar primeiro Aí consegui fazer né A única coisa que eu achei difícil é o desacabamento por dentro né Da roupa pra não ficar desfiando Tem muita gente que tem o berloque Mas aí uma costureira falou que dá pra fazer no zigue-zague E assim eu fiz Eu fiz os acabamentos no zigue-zague E ficou bom Espero que vocês gostem do vídeo E vamos pro tutorial Eu coloquei a calça aqui em cima Vou marcar Aqui é o lugar pra colocar o elástico Deixei espaço Aqui é o lado da calça Vou cortar E depois fazer o outro lado Tá bom? Ela tem a perna bem larga Vai ser bem solta Bem falgada E depois Aqui é o lado, ó E depois E depois E depois Obvio E depois nicht E depois E depois Já cortei as duas partes da calça e agora eu vou costurar os ganchos, somente onde eu estou mostrando. Os ganchos já estão fechados, vou mostrar pra vocês direitinho, virei do lado direito, fica assim quando fecha e agora eu vou fechar as pernas da calça por lado de dentro, fica assim, só costura por dentro o fundo da calça, né? Tá fechado. Agora, vou fechar as laterais e a calça já está basicamente pronta, né? Só falta fazer agora a bainha e o cós, fazer uma dobra e colocar elástico. Vamos pra máquina. E vamos dar mais uma olhadinha. A calça já está basicamente totalmente terminada, só falta colocar o elástico na cintura. Eu vou fazer tipo uma barra na cintura e por dentro dela vou colocar um elástico. Tá um elástico bem fininho. Vou mostrar pra vocês. Vamos pra máquina. Dobrei, deixei as pontas desfiadas pra dentro pra já ficar um acabamento bonito. E por dentro dessa barra aí eu vou aplicar o elástico já ajustado, né? O tamanho da minha cintura. E a calça já está pronta, né? Vou acelerar o vídeo e aí nós vamos começar a fazer a blusa. Não tem mistério, passar o elástico por dentro e fechar depois. E essa é a primeira blusa, eu vou dobrar o tecido ao meio e cortar. E fica assim após cortar, deixando sempre espaço pra costura. Um tamanho bem largo pra barra, uns dois dedos. E aí eu vou costurar, olha, eu tô mostrando só as laterais e o ombro, tá? Vamos pra máquina, vou fechar a blusa. Deixei o lado direito com o lado direito, o lado de dentro. E aí vou passar a costura em volta do ombro e das laterais, né? Depois eu volto e faço o acabamento na barra e na gola. Vou mostrar pra vocês. Vamos pra máquina. Já fechei a blusa, agora falta só o acabamento no ombro, na barra e no pescoço. Mas é muito simples, é só fazer uma barra bem fininha. Não vou mostrar porque o vídeo não fica muito bom. E já está pronto. E aí 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 Para o segundo top, eu curtei tipo um triângulo, duas bares. Uma barra, uma vai ficar embaixo e a outra no pescoço. E vou costurar no meio porque o tecido não era grande e eu tive que fazer essa emenda. Cortei mais duas tirinhas para fazer o acabamento nas laterais. E aí 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 Agora vamos para a máquina As laterais, como eu falei Colocar as duas tirinhas bem fininhas Para ficar uma coisa bem feita e profissional. Agora vou fazer as duas barras Tanto para o pescoço como para a cintura Eu estou unindo Deixando os dois Lado direito para dentro Após fazer a barra Vou durar com o grampo Faço um buraquinho Coloco o grampo E vou acelerar o vídeo Para não ficar muito comprido Mas é muito fácil Você vai enfiando o branco Por dentro da barra Da tira E do tecido E vai puxando embaixo Agora antes de colocar Aquela barra no pescoço Eu vou fazer um franzido Deixar o ponto bem frouxo E aí é só puxar a linha Que ela vai franzindo Eu quero um franzidinho na frente Tá vendo? Bem fácil de fazer Após franzir Eu colei A barra do pescoço A feita barra Para amarrar no pescoço Já coloquei a barra do pescoço Muito simples E agora eu vou colocar A barra da cintura Fazer os acabamentos E o top está pronto E o top está pronto A barra do pescoço Tchau!